Isso não faria. O John precisava de espaço para mostrar suas habilidades excepcionais. Como era, ele estava... ...pensado no errado lado desses... ... pequenos... ...dóquios. E onde você veio? Até a fase 16. Agora ele começou a ficar na fase 17, né? E o cheirou de incrível. É hora de flexionar esses músculos. Para colocar seu treinamento para usar o tempo para mostrar esses pequenos pontos como foi feito. É, mais fácil. Aqui tem um botão. Beleza. Agora facilitou a coisa. Você pode ver da expressão simpathética que você praticou no mirro todos esses anos. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Acho que esse aqui tem que vir primeiro. erstmal... ... Muito bem. ... ... ... Ok, beleza. Beleza também, por fim, passa. Talvez, calma aí. Talvez eu devia inverter a ordem dos pulos. Talvez, calma aí. Talvez, calma aí. Talvez, calma aí. Talvez, calma aí. Ai, se botão, não tem mais botão. Como é isso? Oh, não. Mas passei. O mesmo que me deu isso. Beleza. Olha, eu acho que agora é pra cá. Olha aí. Ele não me lembrou muito. O que é isso? O que foi? 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 Hum, caram boas. 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 Olha, caram boas. Ah, intenses problemas de forma rápida. A gente não pulou para cima. Então tem um clico aqui. Talvez que der um botão. E, você sabe, flutando em água Que era a sua super-power Hum, talvez outra Esse aqui precisa de um empurrãozinho Ó Tá ligado Talvez aqui, ó Exatamente Coisa fácil Desse episódio de pessoa Oi, dois, tá? Se você curtiu o vídeo, não acesse, claro, o like pra ajudar, tá? Não curtiu... Fica à vontade, deixa o dislike Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia E nos vemos o futuro para o terceiro episódio E, beleza, então, valeu, falou e até a próxima Fui! Clare arrived just in time It was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive E aí 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 E aí